Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do 10 minutinhos da gente, um videocast dedicado a agentes de todo o Brasil. Estamos no agosto dourado, mês do aleitamento materno. O dourado foi escolhido porque o leite materno é considerado um alimento de ouro, que traz inúmeras vantagens para a saúde tanto do bebê quanto da mãe. Neste ano, a campanha tem como objetivo garantir o direito à amamentação, com atenção especial às lactantes em situação de vulnerabilidade. Afinal de contas, para garantir a saúde do bebê, a mãe também precisa estar saudável. E para falar comigo sobre esse assunto hoje, nós recebemos Priscila Olim, nutricionista e assessora técnica da Coordenação Geral de Atenção à Saúde das Crianças, Adolescentes e Jovens do Ministério da Saúde e Caroline Maria de Oliveira Duarte, agente comunitário de saúde da UBS1 de Itaguatinga, no Distrito Federal. Sejam muito bem-vindas aqui ao 10 minutinhos da gente. Bom, e para a gente começar, o Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os dois anos de idade ou mais, sendo que de forma exclusiva até os seis meses. Eu queria começar com você, Priscila. Como é que funciona o acompanhamento da mãe e da criança nesses primeiros meses, onde a amamentação é essencial? Bom, na verdade, tudo começa durante a gestação ainda, quando a mulher e a família vão ser acompanhadas, acolhidas na unidade básica de saúde. E durante o pré-natal, elas vão receber as informações e as orientações adequadas para se preparar para o parto e também para a amamentação, para a chegada daquela criança. Depois, vem a consulta da primeira semana de vida da criança, que é um momento muito importante, muito oportuno para avaliar a amamentação e se identificada alguma dificuldade, se aquela mulher tiver com alguma dificuldade para amamentar, aquela equipe de saúde da família vai fazer o manejo, vai dar as orientações para que essa mulher encontre ali a melhor maneira de continuar amamentando o bebê. Bom, depois dessa primeira semana de vida, em que a criança faz a primeira consulta, vai ser continuado o acompanhamento durante as consultas de poericultura. Então, nos dois primeiros anos de vida, recomendado e está estabelecido pela caderneta da criança, que essa criança faça nove consultas. Durante essas consultas, também vai ser avaliada a amamentação, identificadas as dificuldades e orientada essa família sobre a melhor forma de alimentar essa criança. Bom, o foco da campanha desse ano é justamente garantir o direito à amamentação com atenção especial às lactantes em situação de vulnerabilidade social. Então, Caroline, como é que o agente pode ajudar nesses casos especificamente? Qual é o papel do profissional? No caso dessas mulheres que estão amamentando e que estão em situação de vulnerabilidade, nós agimos como um elo entre elas e a própria unidade de saúde. Então, como estamos sempre dentro da casa delas, estabelecendo sempre um vínculo, então esse vínculo faz com que a gente possa levar outros tipos de profissionais, né? Contactar a equipe multiprofissional e com isso a gente consegue diminuir e até conseguir ajudar elas, né? Nessa vulnerabilidade, nessas questões ainda mais, né? E focar sempre na amamentação. Até porque eu acho que muitas vezes as mulheres estão vulneráveis também, porque às vezes elas se encontram sozinhas, né? Então, um profissional, um agente, ele também serve ali como uma rede de apoio nesses casos, né? Sim. O puerpério, às vezes, até por experiência própria, por mais que você tenha alguém do seu lado, ele é um pouco solitário. Então, ter alguém com uma palavra, né? Mesmo que não seja técnica, só uma palavra mesmo de ajuda, já é bastante coisa, sabe? Muitas vezes elas estão sozinhas e a gente acaba sendo esse agente, né? Pra poder ajudar elas nesse momento, levando os profissionais, né? Trabalhando com, mais uma vez, as equipes multidisciplinares ou mesmo a própria equipe ESF, né? Como a gente já tem um vínculo pré-estabelecido, criado desde ali do pré-natal e vai continuar com esse vínculo até a criança completar, sei lá, seus dois anos com as consultas mensais, trimestrais ou semestrais, né? Como ela bem pontuou. E também, posteriormente, né? Com as consultas anuais e o acompanhamento total da família. Há obstáculos, né? Que podem impedir um bebê de ser exclusivamente amamentado nos primeiros meses. Como lidar com eles, Priscila? Bom, acho que o primeiro passo é a escuta e o acolhimento dessa mulher e dessa família. E o agente comunitário de saúde é um profissional muito importante, né? Nesse papel de comunicação com o restante da equipe, de presença mesmo na casa dessas pessoas. Existem algumas dificuldades que podem acontecer ali no início da amamentação. Então, mesmo que uma mulher já tenha tido alguma experiência anterior com amamentação, cada momento, cada gestação, cada criança é diferente. Então, ela pode encontrar ali algumas dificuldades de como colocar a criança para mamar, no posicionamento, na pega. Pode ter alguma outra situação ali acontecendo no domicílio, né? Que também interfira nesse processo da amamentação. A amamentação exclusiva nesses primeiros seis meses é o ideal, né? Mas existe um mundo real, né? E no mundo real as mulheres voltam a trabalhar muitas vezes antes dos seis meses. Então, a gente, no caso da área que eu atuo, elas trabalham na sua grande maioria no comércio. Então, elas têm no máximo ali quatro meses de licença maternidade. E quando tem, né? Se quando tem, justamente, quando tem. Então, faz muito parte do nosso trabalho, enquanto equipe ESF, é fazer ali as orientações sobre como coletar mesmo leite, como armazenar e como ofertar esse leite, né? Sem uso de mamadeira, sem uso de picos, né? Acessórios e também informar as lactantes sobre os direitos delas, né? Enquanto mulheres que estão amamentando. Bom, e por estarmos falando de amamentação, a tendência é ficar falando só da mãe e do bebê, né? Mas a mãe, preferencialmente, também vai ter um companheiro ou uma companheira. O bebê também vai ter avós, tios, enfim, uma comunidade inteira que também precisa exercer o trabalho do cuidado. No tema do aleitamento materno, como essa rede de apoio pode ajudar? A gente sempre espera, né? O ideal é que aquela mulher tenha, de fato, uma rede de apoio fortalecida, organizada ali. Pode ser um pai, um companheiro, uma companheira, né? A avó, outros familiares, amigos, vizinhos até. E essas pessoas podem realizar uma... ter uma contribuição prática mesmo de apoiar ali nas tarefas domésticas, ou realizar outras tarefas do dia a dia, né? Acompanhar a mãe nessas tarefas ou realizar, caso ela não possa. Cuidar dessa criança, desse recém-nascido. Cuidar de outras crianças também que vivam ali no domicílio. E tem esse outro ponto do incentivo, do apoio, do acolhimento, né? Esse momento do perpério. Ele é bastante desafiador. Tem uma série de elementos ali, né? Do domicílio, as inseguranças que essa mulher pode ter nesse início, né? Logo após o nascimento do bebê. Dúvidas, essa questão, essa preocupação com o retorno ao trabalho, como a Caroline citou, que é um momento bastante crítico. Então, tem essa parte do auxílio nas tarefas práticas e também nesse acolhimento e nessa questão mesmo emocional pra essa mulher. Bom, e o Ministério da Saúde, ele não recomenda, né? O uso de chupetas ou então de mamadeiras. Como é que funciona essa conversa, principalmente com a população, né? Pra desincentivar mesmo, né? Esse uso desses utensílios que são tão famosos. Desincentivar o uso de chupeta, mamadeira, é algo que a gente também tem que ter cuidado na hora de falar. Porque eu, enquanto profissional de saúde, ou então qualquer outro profissional que venha a entrar na casa da pessoa, ele tem que saber que ali existe uma família com história. Muitas vezes a avó deu chupeta pra mãe e aquilo ajudou porque ela tinha muitos filhos e precisava cuidar. Então, assim, a gente conta mais uma vez com vários profissionais e aí eu entro no campo dos odontólogos quando a gente quer, por exemplo, dar uma ênfase, né? Olha, na hora que seu filho for começar a falar, ele pode ter dificuldade ou então, né? Na dedição ou então também na parte minha ou da enfermagem, né? A gente fala sobre a confusão de bicos e que pode se perder, sim, esse vínculo, né? Entre o filho e a mãe no ato da amamentação, que é algo tão gostoso, né? Tão prazeroso, tão maravilhoso. Tanto é que o agosto é chamado de agosto dourado, né? Como você bem pontuou no começo. Então, é sempre bom a gente falar sobre, mas ter cuidado na hora de falar. Bom, e aí eu gostaria de lembrar que tem um instrumento muito importante pro trabalho das equipes de saúde da família, dos agentes comunitários, que é a caderneta da criança. Então, é muito bacana que os agentes conheçam esse instrumento e que eles estimulem as famílias a usarem, né? Então, lá tem orientações sobre o cuidado com a criança e também sobre a amamentação, sobre o uso de chupetas e mamadeiras, né? A não recomendação do uso de chupetas e mamadeiras e os registros também de acompanhamento da consulta da criança, da vacinação, do peso. Então, é uma forma muito interessante das famílias acessarem informação adequada e do agente comunitário e das equipes de saúde da família também fazerem o acompanhamento dessa criança. Perfeito. Priscila, Caroline, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. E agora a gente segue pro quadro Sua Vez. Hoje nós seguimos prestigiando o público que nos acompanha e comenta os episódios do 10 Minutinhos da Gente no YouTube. O nosso 15º episódio foi sobre estratégia de saúde da família e da sua importância para a saúde do povo brasileiro. O Eliseu Bezerra concorda e adiciona que o ACS é a voz da comunidade e os olhos da gestão de saúde. Somos SUS, somos a concretização do fazer saúde em conformidade com o funcionamento das redes de apoio. E é isso mesmo, Eliseu, toda força para os agentes. E nós agradecemos mais uma vez, né, por todo o carinho. E agora, o nosso recado final. Então, anote aí. O Ministério da Saúde está trabalhando para lançar um novo programa nacional de promoção, proteção e apoio à amamentação. E um dos desafios é dar apoio a quem, por um motivo ou outro, não consegue leite o suficiente para alimentar o seu bebê. Então, se você tem como ou conhece alguém que pode doar leite materno, procure o site da Secretaria de Saúde do seu estado, o Banco de Leite Humano mais próximo e faça a diferença. E é isso, pessoal. Nossos 10 minutinhos acabaram. Para continuar se informando, acesse o site do Ministério da Saúde ou os canais do Ministério no YouTube, Instagram e Facebook. E não deixe de ouvir o Papo Saúde disponível no Spotify e no site da EBC. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra no próximo episódio. Legenda Adriana Zanotto